O sucesso de Cleberson começou há seis anos, quando foi do PSTC para o Atlético. No rubro negro ele conquistou vários títulos e sempre foi ídolo da torcida. Alegrias que jamais vão ser esquecidas. O prestígio, o carinho dos torcedores, os fãs, as próprias pessoas que trabalhavam lá dentro, as amizades que eu fiz, acho que isso aí é o prestígio maior que eu levo. O moleque de Biporã tornou-se pentacampeão do mundo. Depois da Copa de 2002, o paranaense decolou. Você se considerar ser campeão, pentacampeão no mundo, vir no clube da cidade de Paranaense, chegar com uma pessoa que poderia ficar no banco e acontecer tudo o que aconteceu, poder jogar uma decisão, poder levar o clube da cidade de Paranaense a andar pra cima. O jogador casou-se com Daiane há quase dois anos. A esposa garante que não tem do que reclamar. O Cleberson Marino é um marido bem diferente do que a gente ouve falar, né? Que muito me surpreendeu muito. Ele é uma pessoa maravilhosa, companheira. Dá baixada para o time mais rico do mundo. Cleberson ainda não correspondeu às expectativas no Manchester United, mas o futuro do jogador é promissor. No meio de tantas alegrias, uma delas foi maior, a chegada de Cleberson Williams Pereira, o Clebinho. Há um ano, o craque está jogando em outra posição, a de papai. Quando você não é pai, você fica naquela, ah, eu vou ser pai e tal assim, mas quando nasce, quando você sente, não, quando você pega o nele no colo, que você troca ele, que você brinca altas horas da noite brincando com ele, então é uma satisfação, é, que não tem preço que pague isso. Com o pai, ele joga um bolão também. Nossa, acho que até melhor do que em campo. Maravilhoso, espetacular. O Cleberson... Ela vai ficar um brincar. O Cleberson, nossa, muito bom mesmo, nossa. No primeiro aniversário de Clebinho, nada menos que 500 convidados. Muitas cores e tudo que a criançada tem direito. A maior surpresa foi a música gravada por Cleberson e Daiane com o grupo Virado Averso em homenagem ao filho. Como cantão é um ótimo jogador, viu? Deu um pouquinho de trabalho, algumas manhãs de domingo, a gente trabalhou no sábado, não deu uma de manhã, com a manhã inteira, mas nós pensamos nessa música, falamos, não, essa é a música ideal para o nosso filho, que a gente tem que cantar, porque por ele a gente dá até a nossa vida, né? Por ele, né? Por ele vale até a pena enxergar várias vezes, né? A Daiane disse que não foi fácil. Foi, foi no dia, foi bem cansativo, mas ficou muito legal, acho que valeu a pena, sabe? Aí realmente a música representa aquilo que nós fazemos por ele. Você conseguiria até ficar além Enfantaria todo o céu de vermelho E teria no mar, se ele tem um destino do meu E eu aceitaria a vida como ela é E acharia o prazo por em pé E a turma de amor e gelado por em pé E a turma de amor e gelado por em pé E aí E o Brasil! E o Brasil! E o Brasil!